Na segunda-feira, a NASA, a agência espacial norte-americana, levará a cabo uma experiência que poderá ajudar a proteger o planeta do impacto devastador de um asteroide no futuro. Uma sonda espacial da NASA vai embater contra um asteroide chamado Dimorphos, a uma velocidade de 22.530 km por hora. Os cientistas esperam que o embate provoque a alteração da trajetória do asteroide, O objetivo deste teste, cujo orçamento atingiu 338 milhões de euros, é de recolher e avaliar os dados obtidos. O primeiro teste é o teste da nossa capacidade para construir uma nave espacial guiada de forma autónoma, que irá, de facto, conseguir o impacto cinético no asteroide. O segundo é o teste de como o asteroide real responde ao impacto cinético, porque, no final de contas, a verdadeira questão é saber se conseguimos mover o asteroide. E poderá esta técnica de impacto cinético ser utilizada no futuro, se alguma vez tivermos necessidade. O impacto será acompanhado de perto pela pequena sonda espacial italiana Ligia Cuba, que foi lançada para o espaço em conjunto com a sonda DART há quase 10 meses. A sonda italiana separou-se da sonda da NASA há cerca de duas semanas. De momento, os cientistas não conhecem nenhum asteroide que possa ameaçar diretamente a Terra, mas os investigadores já identificaram cerca de 27 mil asteroides perto do nosso planeta.